Não desista dos seus sonhos Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês sobre isso Sonhos Eu também tenho muitos sonhos E tive muitos sonhos O que é interessante é porque um sonho puxa outro E você acaba realizando todos Quando você menos esperar Vou contar uma historiezinha Que aconteceu comigo E que vai poder ajudar vocês A realizarem os seus sonhos Eu quando era pequeno Eu tinha um sonho de dançar Eu queria dançar Era o meu principal objetivo quando era criança E aí eu aprendi a dançar O interessante é porque as pessoas falavam pra mim Que era sem futuro E que eu jamais conseguiria algo na minha vida dançando Minha mãe dizia Desiste disso Que isso não dá dinheiro Ninguém ganha dinheiro dançando Pois bem O tempo passou Eu fui professor e eu me tornei coreógrafo profissional E fui estudar, fui batalhar E me tornei professor de dança Nas academias E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso E muito dinheiro De professor de dança Eu me tornei personal trainer E aí eu fui crescendo cada vez mais e mais Na profissão Porque aí eu comecei a fazer aula de aeróbica Que é uma dança E que está envolvido com o meu primeiro sonho E aí eu descobri na aeróbica Que era aquilo Que eu queria E aí eu descobri a zumba E outros ritmos de dança Como a aula de ritmos Comecei a dar aulas em condomínios E comecei a trabalhar com isso E hoje eu sou personal Também dou aula de dança Mas também eu faço treinos E eu treino a galera E ajudo a galera a realizar seus sonhos De perder peso De conseguir uma saúde legal De ter um corpo bacana Olha como o meu sonho anterior Ocasionou na realização de sonhos De outras pessoas Com o meu salário Eu pude comprar O meu computador Eu pude comprar O meu notebook Eu pude comprar Este celular Que era um sonho Na minha vida Eu pude Comprar o meu material Para me treinar em casa Que era outro sonho Na minha vida Eu pude comprar As minhas roupas As roupas que eu queria Eu pude emagrecer Ficar em forma E ter um corpo legal Que eu tenho hoje Que era um sonho Na minha vida Olha como um sonho Acabou puxando outros Sabe por que? Eu não desisti dos sonhos Outro grande sonho Na minha vida Cantar Quando eu Era adolescente Eu fui para o teatro E comecei a fazer teatro E eu gostava do teatro E aí eu caí em uma peça Que era um musical Mas a diretora Não queria nem fazer teste Comigo Porque disse que eu não sabia cantar E as pessoas também Sempre chegavam para mim E diziam Você não sabe cantar Ou você não sabe dançar Ou você não sabe isso E eu sempre batalhei E provava que eu conseguia Eu estudava E corri atrás Eu não deixei que as críticas Me derrubassem Resultado Também na igreja As pessoas diziam para mim Que eu nunca iria cantar Inclusive um pastor Falou uma vez Que eu jamais cantaria no céu Porque no céu não há tormento Enfim Eu ganhei uma aula de técnica vocal Que eu faço até hoje Um curso completo E hoje eu canto Eu realizei Mais um sonho na minha vida Sabe por quê? Porque eu nunca deixei Que as dificuldades Se tornassem uma parede Um muro Elas se tornaram um trampolim Onde eu pude pular Para o sucesso De realizar os meus sonhos Que vocês possam realizar o de vocês Beijo do Tio Fera Fui Tio Fera